Oi meninas, voltei para o nosso VEDA 5! Pois é, resolvi gravar logo os vídeos logo hoje, tá? Quer dizer, resolvi adiantar 4 vídeos logo hoje. E hoje a gente vai falar de um assunto que a Armin está me perguntando muito, que é sobre o shampoo de cebola turbinado, tá bom? E vou dizer a vocês porque foi que eu parei de usar o shampoo de cebola turbinado. Eu fiz o vídeo do shampoo de cebola e falei a vocês que eu ia usar ele mais ou menos duas vezes na semana, né? E gente, na primeira lavada eu comecei a espirrar. Só que eu tinha que coar o shampoo. Então, se vocês for não fazer, passa o shampoo pela peneira ou pelo pano e coa. Porque fica pedacinhos no cabelo e é horrível de retirar, tá? E a doida aqui esqueceu de fazer isso. Bom, eu lavei o cabelo com ele, fiz minha massagem, só que tô pegando porém. Eu comecei a espirrar. Por quê? O cheiro do cravo tá mais forte do que a cebola, a canela, o que tem aqui dentro. Tá bem forte mesmo. Tá insuportável o cheiro do cravo. E eu descobri que eu, infelizmente, tenho alergia a cravo. E eu comecei a espirrar, 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 espirrar. No banheiro, deu uma crise de espirro no banheiro, que vocês nem imaginem. E ela tá rindo a minha crise de espirro, né? Ela hoje resolveu ficar aqui pra ficar rindo na minha casa, né? Pra quem queria ver que ela tá lendo os vídeos, ela tá... Então, voltando ao assunto, ignora ela que tá lá atrás. É... Como eu sou muito teimosa, eu pensei que... que era impressão minha que não era o cravo que tava fazendo espirrar. Eu tô só com o negócio na mão, eu não abri ainda a tampa e eu tô... Pra vocês terem ideia como é que tá a minha relação com o cravo. E eu lavei o cabelo novamente, eu esperei uma semana e lavei o cabelo novamente. E novamente, eu dei uma crise de espirro e eu desisti de usar. Então, além de eu perder o meu shampoo cheinho do meu broto de bambu, né? Eu acabei não usando o shampoo de cebola turbinada. Usei por duas vezes, parei. Então, eu não posso dizer a vocês se, ah, ajudou crescer o cabelo ou não, porque eu só usei duas vezes e parei. Vou parar de passar esse negócio assim no meu rosto que eu... Daí está dois. Então, ele tá aqui. Eu tenho esse frasco de 300ml cheinho de shampoo e tenho outro frasco desse, que era a metade do shampoo que eu tinha, que eu também fiz. Então, eu tô com um frasco e meio de shampoo turbinado de cebola, certo? Porque, infelizmente, eu fiquei com alergia ao cravo. A pessoa vai toda contente fazer o shampoo turbinado e fica alergia ao cravo. Vai entender. Só porque ela tá rindo, eu vou mandar ela esperar. Gente, isso aqui... Tá uma mistura de cebola com cravo com o seu quê? Vixe Maria! E é... E é... Então... Para as meninas que perguntaram, Lili, qual é o cheiro que fica? Gente, nesse shampoo turbinado, o cheiro ficou meio mesclado. Eu não sei porque só o meu, o que ressaiu mais foi o cheiro do cravo. Então, eu sinto o cheiro de cravo e cebola. Os outros ingredientes eu não sinto o cheiro. É... Se você tiver alergia, como eu, com cravo, não sei o quê, vocês não coloquem o cravo, tá? Coloquem tudo. E se você for fazer só o shampoo de cebola, o meu shampoo de cebola, o shampoo que eu fiz, a minha tampa ficava aberta. Assim. Então, eu deixei ele aberto, dois dias, que ajudou sair o cheiro da cebola. Quando eu lavava o cabelo, eu não sentia tanto assim o cheiro de cebola, que eu também preferia usar um condicionador mais cheiroso para não ficar o cheiro de cebola no cabelo e não ficava, tá? Então, esse aí foi o resultado do shampoo de cebola turbinado. Por que eu não usei? Pelo simples fato de o cheiro estar me incomodando e estar me fazendo espirrar. Não tem como você lavar o cabelo espirrando. Não tem condições. Você lavar o cabelo e ir espirrando, tá? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo. Fique com Deus. Bye, bye. E vamos pro VEDA 5. Pa' acabar. Tchau. Tchau.